Uma farmácia situada na avenida Tancredo Neves, no centro de Sorriso, foi assaltada por dois bandidos armados neste sábado. O crime ocorreu por volta das 13 horas, quando dois jovens roubaram o celular do estabelecimento e o dinheiro do caixa, cuja quantia não foi informada à imprensa. A polícia militar esteve no local, onde teve acesso às imagens das câmeras de segurança. Tivemos o roubo a uma farmácia ali na área central, onde foram dois suspeitos que entraram, adentraram a farmácia. Um deles estava armado, possivelmente com 38 ou outra arma de fogo, e evadiram do local levando o dinheiro do caixa e um celular funcional da farmácia. Teriam evadido o local numa motocicleta, que deixaram na esquina aos fundos da farmácia, e após efetuarem o roubo, evadiram do local. Os criminosos fugiram em uma motocicleta de cor preta, que havia sido deixada em uma esquina que fica aos fundos da farmácia. Em diligências, a polícia avistou três homens com características semelhantes às imagens das câmeras de segurança da farmácia. Em abordagem, os suspeitos empreenderam fuga. Sendo assim, a guarnição tentou realizar a abordagem, porém, eles evadiram, correram da guarnição, sendo que um deles portava um objeto semelhante à arma de fogo. E chegou a apontar aí na direção da guarnição enquanto corria. A guarnição realizou disparos aí contra esse suspeito, que conseguiram evadir a guarnição. Após rondas e o acionamento das demais guarnições de serviço, por cerca de 30 minutos que tinham evadido, recebemos ligações informando que eles teriam entrado dentro da escola no bairro e que estariam fugindo. Uma das guarnições deslocou para o local e conseguiu encontrar os dois suspeitos, realizando a abordagem, porém, o armamento não foi encontrado. As demais guarnições deslocaram para a escola e entraram na escola para fazer a busca, para tentar localizar essa arma de fogo ou, possivelmente, um simulacro. Porém, após as buscas, não foi encontrado esse armamento. Os dois foram encaminhados à delegacia, um maior e outro menor de idade. Segundo a polícia, ambos têm passagens criminais por tráfico de drogas e roubo. Eles negam que tenham assaltado a farmácia.